oi Eduardo, bom dia, vou fazer o vídeo que você pediu, vou fazer bem rápido porque como é o taprém, aquilo que eu te falei, eu não queria estar montando ela, mas eu vou mostrar só para você ver que ela está mansa, essa tomada vai ser um vídeo bem errado só para o contínuo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Não está nem, não está esbarrando, está sem ferradura de esbato, tirar uma ferradura como a gente emprega ela, está sem ferradura de esbato. Então, vamos lá. 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 Não tem nada, não tem nenhum inchaço, não tem nada, a gente sabe que tem uma marca ali do Cotker que foi feita e tal, mas hoje a cirurgia é tudo feito naqueles, não sei como é que chama, atroscopia, tudo feito no computador. Essa é a égua, tá? Então, eu falei pra você, não tem nada de errado nela, não tem nada de, é simplesmente que ela está atrasada pra gente pra competição e não compensa que ela não vai competir. Valeu, obrigado.